A exceção da verdade é admitida em caso de delito de difamação contra funcionário público no exercício de suas funções. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Difamação Artigo 139. Exceção da verdade Parágrafo único A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções.